Eu falei que agora, vamos ver se dá uma pop-coice. Ô, povo bruto! Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas Brasil. Alô? Ô, tá tudo bom? Tudo. Ô, Gabriela? Aham. Gabriela, eu tô fazendo um tratamento muito sério. Já com idade avançada, eu não posso ter estresse, porque eu sofro do coração sem pressão alta. E os médicos disseram que quando eu tivesse raiva, eu tinha que botar pra fora, assim, batendo em alguém com violência. Aí disseram que você cobra pra fazer isso, né? Eu nunca fiz isso, não. Quem lhe informou, informou muito errado, viu? Gabriela, mas você fazia e parou por quê, hein? Eu nunca, nem comecei, imagina. Mas você nunca fez isso? Não, 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 nunca. Não sei nem o que é que você tá falando, entendeu? Mas se eu bater de mão aberta, assim, de leve, no pé gaureiro... Olha, eu não quero mais conversa, não, porque isso aí é papo furado. Mas, Gabriela, você não disse nem o preço, quanto é o valor, diga pra eu saber se é muito caro. Eu já lhe expliquei, não tem mais o que explicar. Eu já lhe disse a você que eu não trabalho com essa merda e pronto, acabou? Porque meu médico disse, lhe pra encosto, que ela trabalha com isso. Encosto do ra** da mãe dele. Ei, tu é encosto, porque tu é muito preguiçosa, né? Toma, vai tomar lá um galinha, toma. Ei, tu tem preguiçosa até ganhar dinheiro, né, encosto? Rapaz, tem a vergonha nessa cara, cachorro. Encosto? Irresponsável, você quer que eu dê parte de tu, é gozo? Ei, sai debaixo. Sai debaixo, meu senhor. Você não tem esse direito de tá me incomodando, não, viu? Não tô dando liberdade, não, viu, moço? Tu quer um e cinquenta pra eu morder nas orelhas? Ai, tomar nesse c**** fresco. Encosto? Tá pra uma foda. Eu gosto de gostar de ouro. E hoje é joia. Tchau, uau, 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 moção. Bicadinha, moção. E agora eu vou ligar bem ligeirinho. Homem, homem, homem. É mais ligeiro que motoboy atrasado. Um instante. Alô. Alô, é Leila? É, quem é? Ô, panela, eu queria falar com tu, mas tu tá ocupada, né? Não, era o quê? Liga. Não, tô dizendo que você tem o iPhone 6 pra vender, aí tu tá pedindo quanto? Não, eu não tenho pra vender, não. Quem disse? Meu iPhone 6 que eu tô dizendo. Tô entendendo, meu filho, eu não tenho nada pra vender, não. Ah, só de uso seu, né? Não, eu não tenho, eu não tenho pra vender, entendeu? Ah, mas não fico com medo, não, Leila, eu sou bom pagador, pode dizer. Não, eu que eu não tenho, não. Eu não tenho nem, eu nem tenho e nem tenho pra vender, entendeu? É engano. Ah, a senhora comprou esse bicho em Seattle, foi? A senhora viajou pra comprar ele fora, foi? Não, meu filho, eu não paguei, não. Eu não saí daqui, não, meu filho. Eu não vendo isso, não. Ah. Eu não, não tenho, não negocio com isso, não. Ah, se quiser, eu me botar a hora, pode ter alguém aí visto na senhora? A senhora não tá querendo falar sobre esse assunto, né? Porque eu vim desse iPhone por debaixo dos fones, não. Meu filho, eu não tenho o que esconder, não, meu filho, que eu não vivo disso, não. Eu acho que a senhora tá desconfiando de mim, porque me indicaram que a senhora tinha. A senhora tá dizendo que não tem? Meu filho, olha isso. Pois que quem lhe indicou é mentira, viu? E a pessoa ainda disse que a senhora tinha 26 iPhones, 6. Agora é tudo intocado, escondido aí dentro da moiteira. Vai tomar no c... fresco, vai dar teu c... Ponto, macho, fresco, safado. Covado. Covado, não. Covado, caralho. Essa moiteira não tem estabilidade nota. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Brigadinha do moção. Ei, ei, eu vou ligar agora só na orelha. Se prepara, eu quero ver a culpa. Home, home, home. Alô. Alô, dona Vitória? Eu mesmo. Dona Vitória, a gente é aqui da Medicina Alternativa e a gente trabalha com a cura dos pacientes através do choque. A senhora já levou algum choque alguma vez? Não, graças a Deus não. Nem geladeira com os pés descans, sem chuveiro eléctrico, com os pés molhados? Nada, nada, nada. Dona Vitória, a senhora acha que faz bem uma carga de energia de vez em quando, para ativar a circulação, dar um grau no coração e mais energia no corpo? Sei lá, eu acho que não é bom, não. Por quê? Porque não é uma coisa que mata. Não, mas não é choque alto, não é de baixa, é voltar, 220, assim, só medicinal. Ah, sim, sendo de baixa, dizem que é bom, né? Ah. Eu não sei, não. Foi? Eu não, não... Ah. Sei lá, eu na minha opinião, não serve para nada, não. Dona Vitória, a senhora toparia ficar com o pé descalço e a gente ativar, assim, um pequeno choque, né, senhora, para melhorar a sua circulação, né, senhora? Diz eu o que é que achou. Não, Deus me livre. Mesmo sendo um choque baixo? Não, nem baixo, nem alto, nem médio, nada. E um choquezinho de pilha, assim, de lanterna? Não, meu filho. Mas eu tô indo na Vitória, a senhora tem medo, é? Com certeza. Tem, é? Tenho, sim. Não quero saber disso nada. Ah. E o senhor me desculpa e, ó, até logo e ligue para outra pessoa. Mas vai melhorar a sua saúde. Não, não. Para melhorar com choque, não. Que, ó, o senhor me desculpa, mas negócio para melhorar tem que ser com remédio. Ah, né? Bom, que eu tô encerrando por aqui a dona Vitória, né, o nome da senhora? Isso. Ah, é a senhora que tem aquele olhar de cabra morta, né? Ah, é pro inferno, viado. Ele vem para a época que eu amo, é? Cadê o olhar de cabra morta? Não é você, não? Tá tendo o p**** da sua mãe, seu cobre. Ah, respeito, viu? Seu c****. Cadê o olhar de cabra morta? Tá tendo o p**** da f**** que lhe pariu, que abriu o p**** dela pra parir você. Ah, respeito, viu? Se você quiser, eu c**** também com o braço. Tá tendo o p**** da f**** da f**** que lhe pariu, seu c****. Ah, onde? Aqui não tem nada. Minha mãe. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno estadual. Viga, viga, almoção. É o meu trambô, almoção, almoção. Eu vou ligar agora. Eu tô com um chave, não, que negócio aqui. É, não, hein. O chifre tem um risado frouxo. Olha aqui, olha aqui. Tá legal, assim, porque ele levou o chifre. Ai, meu Deus. É isso, tem roça de pio. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. Olha, a gente aqui da UFA, Universo Futuro Habitado, e a gente tá fazendo algumas pesquisas com as pessoas, uma pesquisa mundial. O que é que você acha? Você já teve algum contato, já viu algum disco voador ou não? Bem, eu tô há pouco tempo aqui e eu nunca vi falar disso, não. É, você acredita? Não, não acredito, não. Michelle, você sabia que os ETs, eles são amamentados, eles mamam até os 42 anos de idade? Não, sabia não. Pois é, e você sabia que pode ter ETs entre a gente e a gente não saber? É, eu tenho certeza que você é um zoológico, um que que você disse? Um fólogo. É o quê? Sou fólogo, inclusive eu tô agora aqui com o ETs, ele tá perguntando até, ele tem 40 anos, se ele pode ir pra você dar de mamar a ele. Olha, isso aí, o que você tá dizendo, o meu, o meu, o meu bina tá, tá, captando tudinho, viu? Eu vou procurar saber, seu filho de ra... Assim você vai assustar os ETs. Seu filho de uma mãe, você vai ver se eu não vou descobrir você, seu galado safado. Do Brasil, é só moção. E aí, eu vou acelerar aqui com força, medida toda e eu bato, é, sem cuspe. E aí, eu vou dizer que ela não toma banho há 5 anos e o pessoal passou com drone, aquele, filmando aquele... Exatamente, doutor. Eu tô uma capinha, sabe? Muito mosquito, urubu, muriçanga, piô de coba, mosquito daqueles, cicungunhas, ícone e escambau. E que brilha, não vem? Eu tenho outra agora. Senhorinha. Alô. Alô, tudo bom? Tudo. Quem fala? É dona Inês que tá falando. Exato. Ôpa, dona Inês, a gente tá querendo conversar com a senhora sobre um assunto de utilidade pública. Como assim? É que a gente descobriu através da filmagem do nosso drone que a senhora faz muito tempo que tá com dificuldade pra tomar banho. Com dificuldade pra tomar banho? É, que a senhora não tá tomando banho há muito tempo, né? Que eu não tô tomando banho há muito tempo? É, que a denúncia que a gente recebeu, dona Inês, foi essa. Rapaz, isso, essa denúncia foi mentira. Tu tomo banho todos os dias. Não, dona Inês, não fico envergonhada, não. Pode se abrir com a gente. Diga a verdade quanto tempo faz que você não toma banho, ó. Rapaz. Onde? Eu não posso dizer, não vou falar uma coisa que não tá acontecendo. Por tão dizendo, Inês, que é catinho com o mau cheiro. Tá grande, tem muito até urubu sobrevane aí por cima. Entendeu? Tá querendo tirar, como é que isso é, algum trote que tão tirando aí? Inclusive, Inês, a gente tá mandando pra você um sabugo. Pra você se esfregar e tirar o grude do pescoço. Por que você não deixa sua mãe, filho da p***? Ah, eu sou da típica técnica, viu? Como é que você bate esse o vateiro? Já vê a gente? O sabugo. Como é? Homem. 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 Alô. Inês, tu vai querer o sabugo ou não vai? Pergunta a sua mãe se ela quer. Eu vou mandar um lavar já que dá banho em você. Tá melhor não dar banho na sua mãe, que anda com a c***, cheia de c***, querendo um macho, vagabundo. Sabugo? Maluqueiro, traficante do c***. Se esfrega o sabugo que sai sujeira todinha. Safado. Safado ou não? Você já passa de um safado, bandido. É, mas você não deixa de ligar pra mim. Quem foi que ligou pra você, infeliz? Que não foi sabugo atrás de um banho? Foi. Você que tá precisando de um banho de língua nojento. Ou então, de um banho da polícia. Limparia. É que você precisa de um banho da polícia pra tirar o couro. Safado. Manchinha de pativonia. Eu tô ligado no programa do Lucas. Fica rodinha, tu não sou. Chama na baga, chama na baga. Atenção, vou ligar agora mais uma vez. Ela é humilde. Ela é conhecida como rosqueta. Eu te fico. É menor. Vou ver que ela pediu que o ônibus passasse na porta dela. Aí a gente vai derrubar a parede pro ônibus sai. O ônibus passa na tua porta, mamãe? Nossa, passa. Bem pertinho. Aí na área. Vem lá. Home, home, home. Alô? Alô, quem fala? Quem aqui tá falando? Eu queria falar aí com dona Leonilde. É ela mesma. Dona Leonilde, a gente aqui do transporte coletivo e a gente tá dando um pedido da senhora que queria que o ônibus passasse na sua porta. A gente tá querendo confirmar o endereço pra aí mandar derrubar as paredes, entendeu? Não, não foi eu não. Oi? Eu não falei negócio de ônibus não. Aqui só falei da iluminação pública. Mas dona Leonilde, a senhora não pediu pro ônibus passar na sua porta. Eu mesmo não pedi isso não, rapaz. Isso daí é alguma coisa aí diferente. Alguém que usou meu nome. Mas eu mesmo nunca fiz isso não. Por tá aqui dizendo que a senhora é afim do motorista e quer que ele passe na sua porta. Tu tá aqui assinado Rosqueta, que não é seu nome, né? Vai tomar banho, meu. Eu não vou ocupar meus tempos. A mulher é o pé das bestas. Aquele do seu Rosqueta. O nome do Pevoá, Rosqueta. É Nicolai, Anu. Om, 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 om. Om, om, om. Arrombado, deu uma arrombado, deu um cerroela, rapaz. Deu um cerroela, cerroela. Tu sabe que Rosqueta é afim de mim? Deu um cerroela, cerroela. Ah, mas tu não vai dizer certo em casa, né? Como dá o endereço? Eu dou. Se ela dá pra c**** pra tu ver, me dá o endereço. Pergunta a Rosqueta que ela sabe. Larga, sou. Entendo? Mas tem uma cachorrada, viu? A alma da tua mão conta c**** não é a hora dessa. Aí, mas... Mamãe, se o cão tá trazendo sua alma, ele trata isso. Mais uma pegadinha do canal André Rondô. Pegadinha do Brasil. Pegadinha do Musão. Meu Deus, eu sou do Brasil. Olha o lugar agora pra que eu meira. Ah. Eu sei que ela foi barrada pra ir pra Europa, sabe? Oi, coisa boa. Eu faço a porta dela. Exatamente. Não deu certo. Ela é a Galinha Soca. Diz que pega. Será, hein? Eu chamo ela de Galinha Soca. Ela foi barrada pra entrar no país, na... Na Bósnia. Exatamente. Na Lóis. Mas quem faz parte da Europa? É os europeus. O mesmo aluno da cor. Alô? Alô, Otomira? Isso. Quem é que tá falando? Ô, Dona Otomira, aqui é da agência de viagem. E a gente tá ligando pra dizer que não deu certo a passagem da senhora pra Europa. Fala sério. Eu não pedi não, meu filho. Passagem nenhuma. Não, que a senhora chegou aqui, Dona Otomira, dizendo que queria ir pra Europa. Porque ia pra Paris no bate-vote. Queria ir de primeira classe. Aí a gente reservou. Não. Eu não viajo não, meu filho. Minhas condições não dá pra viajar, não. Mas a senhora não ia de primeira classe? Não, deve ter sido um engano aí. Alguém tá querendo passar, fazer alguma coisa. Mas eu não pedi nenhuma passagem, não. Não pedi reserva, nada. Eu não viajo não, meu filho. Minhas condições não dá, não. Eu sei. Mas a senhora ia pra Dubai, Moscou, ia pra onde depois de Paris? Qual era o lugar? Nenhum. E nenhuma cidade da Europa, a senhora ia depois de Paris? Nenhum, nenhum. Tô dizendo a você que eu não fiz plano pra nada, que eu não tenho condição. Então agora, dona Tamira, porque usaram o nome da senhora, o endereço, o título, né? E a gente tá com essa passagem aberta pra Europa. Não, 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 não. Você pode cancelar isso aí que eu não pedi nada. Nada, nada. Pode cancelar. Dona Tamira, tenho certeza que a senhora autoriza cancelar, porque depois de cancelar não pode mais voltar atrás, não. Pode cancelar. Não tão pedindo aí no meu nome, eu não pedi nada. Tô usando meu nome. Mas dona Tamira, é tão difícil conseguir uma passagem dessa. A senhora faz o seguinte, a senhora só vai comprar passagem, só de ida, chega lá, a senhora resolve. De jeito nenhum, eu não estou, eu me garanto pelo que eu faço, meu filho. Eu não tenho condição de viajar pra fora do Brasil, não. Você não tem interesse, não? Então não, pode cancelar aí. Me dá o nome dessa empresa de viagem aí. Olha, agora um dos motivos, tá vendo? Que não conseguiu tirar a sua passagem foi porque no seu passaporte tinha aqui um apelido. E que apelido foi? Tinha aqui no passaporte carimbado e tudo, tinha escrito Galinha Choca. Nossa senhora, hein? Mas tu tá querendo me tirar do sério, né? Querendo me tirar do Brasil, Galinha Choca. Vai te lascar. Galinha Choca? Hahahaha. Vídei. Não me tirar do sério, né? Você entendeu? É pro Denis Juan, né, uma galinha. É sério mesmo, eu não vou mais, né. Passaporte daela, tiraram uma foto de perfil da Galinha, tá galinha? Exatamente. Home, homem, 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 homem. 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 Alô? Ei, no lugar da passagem, eu vou dar um milho pra tu ir comendo, Galinha Soca. Olha, não mexe com o povo de Deus não, que quem mexe... Deus dá a recompensa, vice? Teu número tá aqui, eu vou entregar pra polícia. Eu não entrego não, porque eu consigo a passagem. Eu vou entregar pra polícia, eu tô vendo teu número aqui. Eu tô vendo, sai um ovo da tua cloaca, Galinha Soca. Vai, teu número vai tá com a polícia daqui a pouco, vice? Tu tem cachife, piscilinda, Galinha Soca? Rapaz, procura teu lugar, rapaz, eu não tenho tempo pra isso não, tu não tem o que fazer não, vai procurar uma lavagem de roupa, vai. Esqueça meu número, viu? Esqueça teu número, vai tá com a polícia daqui a cinco minutos. Tu bota o ovo extrazinho. Tá pensando o que? Eu tenho vergonha na cara, rapaz, vice? Vice, Galinha Soca. O que é vice, hein, Carniça? Ela é uma vice, Galinha Soca. Alô? Alô, não. Sai direito comigo, tá vendo? Sai direito, ei, abracei, velho, eu tô com certeza a voz aí, abracei, duan, é, ouro, não serve, é, ouro, não serve, é, ouro. Aqui tem binas, eu tô com a tenda onde é. Aqui já tem binas, eu tô sabendo onde é isso daí, viu? Pela da p***, amanhã eu vou tapar em você, seu filho, não é? Fofão, galinha soca. Pela da p***. Passou o mundo há muito. Eu me fui ali. Eu chiquei Guaraci. Ela tem o bigode... Guaraci. Ela tem o bigode... Quem? É, é, Guaraci. Na moco, tava todo corno, é moco. Ela tem... Nome feia, muá! Ela tem... Ela tem o bigode grosso. Isso, mano. Aquilo dela é coronel. Isso que ela pega! Manda o meu bigode ali. Vou perguntar a ela sobre o rolezinho, dizendo que ela tá marcando rolezinho com a turma, sabe? Que rolezinho? Entra no Facebook, entra no WhatsApp. Não sabe como. Não sabe como. Mas fica marcando rolezinho pra ir pro shopping. Ela tem o Jajá. Mamãe tá participando. Esse rolezinho assim, antigamente chamaram e eram arrastando. Agora... É, tiraram. É a mesma coisa, mudou só o nome. Tô. Alô, quem fala? Com quem estou falando? É da casa de Dona Guaraci. É, sim. Ô, pô, tudo bom, Dona Guaraci? Tudo bem. Dona Guaraci, eu tô ligando pra saber sobre o rolezinho que a senhora tá organizando, o rolê. Os rolezinhos sobre os momentos que eu tô falando, esses rolezinhos. É sobre as ligaçõezinhas que eu tô fazendo, hein? Rolezinho, né? Que a senhora tá marcando aí com a galera na maior vibe, né? A senhora que tá organizando o bagulho, né? Não, não. Isso aí eu tô fora. E não é eu. Pois é, Dona Guaraci, eu tô ligando que a gente é do Instituto do Menor Adolescente e Terceira Idade. E a gente se preocupa com esse pessoal que fica marcando o rolezinho pela internet pra se encontrar no shopping center, em lugar público. Tá compreendendo? Não. Ah, meu filho. Ah, meu filho, sobre esse assunto aí eu tô fora. É. Sobre esse assunto aí, pode perder essa palavrinha minha. Sobre essa linha minha de telefone. E eu não sou disso. Sou mulher de respeito, fora dessas coisas. E me desculpe, se tá sendo essas coisas aí, que é outras coisas. Já não é eu. Ah, o que a gente tá descobrindo pelas câmeras de segurança é que a senhora fica tanto na internet como na turma de colégio da senhora, fica marcando esse rolezinho pra poder ir pros cantos alterar. Tá entendendo? Não. Isso aí só deve ser alguma coisa particular. Que tão fazendo isso comigo. Então eu tô inocente. Tô inocente disso. Diz que a senhora junto com a turma de adolescente, com um shortzinho bem curtinho, e a senhora é a cabeça do rolezinho, tá entendendo? Oi, oi, oi. Aonde é isso aí que tá passando aí? Diz que pela experiência da senhora, dona Aguaraça, a senhora já participou de facção organizada e fica incentivando o quebra-quebra nesse rolezinho, tá entendendo? Ah, tá debaixo. Isso aí, isso aí sai debaixo, que se for esse nome aí, pode tirar fora, que eu tô fora disso aí, rapaziada. Isso aí, graças a Deus, se facilitar, eu entrego a lei isso aí. Ah, pô, já pode distanciar nesse rolezinho, já puxou até um estátua e foi vista pedrejando vitrine de multo nacional. Oh, meu Deus do céu. Não, isso aí tá fora. Isso aí, se sair algum nome meu, enxergar um nome meu numa frase dessa aí, e sendo nome meu mesmo, de todos os nomes que eu tenho, de assinatura, eu entrego até a lei, se tiver uma coisa dessa aí. Pois, dona Aguaraça, a senhora tá sendo acusada aqui em São Paulo como perturbadora da paz pública. O que são? Pá, eu sou do interior da Bahia, que eu não sou da ilha, rapaziada. Por que que a senhora é toda de preto, com cabelo de emo, uma franja, com os braços pra cima, fazendo um X e um bigode de coronel? A gente vai botar seu nome de coronel aqui no Facebook, viu? Ah, você bota em sua mãe, certo? Dona Coronel? Pá, tudo de alta, respeita o moço, olha o bigode grosso. Eu não vou lutar mais de novo, não. Eles fazem um fim. Que são barros, eu só tô entendendo. Ela é o senhor da Bahia. Homem, homem. Ó. Oi. Ô, seu mesmo barbeiro aqui pra tirar o bigode de coronel, cadê ele, hein? Cadê de seu r***, seu corpo sem regõe? Coronel? Seu bandido, seu desaforado da desgraça. Coronel? Vai se dar na coisa em pé, seu filho da p***. Vamos dar um rolezinho, coronel? Seu bandido, seu vagabunda. Bigode grosso, tá onde, hein? Lá aí, ó. Ô, tudo que rio, né? Que esculhambação? Não vale a pena pro teu filho ouvir essas coisas, não, mulher. Pra tu sim, mas pra ele, não, mulher. Eu vou lutar, que é a voz do povo, é a voz do pessoal. E o povo tem mania de esculhambar. Sabe mania de brasileiro. Ah, tem gente que tem mania mesmo, né? Tem gente em custódia, Pernambuco, ouvindo pela custódia FM, que tem mania de criar jibóia em gaiola. Onde é a mania de brasileiro? Tem gente também em corno, meu serão, ouvindo pela Brasil FM, que tem mania de levar pinico, chá e puxame. Também a Elisabeth, a Lubeck, bequinha, correndo uma na terça, no calçadão, ela e a Albani, o Pipi, a Albani, tem mania de correr no calçadão pra se livrar de cobrador. Ele abre a carteira, mostra uma noite de sangue, o ladrão veio, sai correndo. É a mania de brasileiro. Agora sim, coronel. Alô. Ô, ô, comigo, atenta uma mulher aí, que eu liguei quase agora, mas eu quero falar, na verdade, é com o dono da casa. Chame ela aí, por favor. Tá, por que que você fica ligando pra cá e fala que quer conversar com o dono da casa, ela conversa, ela fala que é a dona e você não, você não, fala que quer conversar com o dono. É, porque na verdade ela é mulher, mas como ela tem um bigode, é conhecido como coronel. Chame ela aí, pra dar um rolezinho. Eita, se eu soubesse quem, se eu soubesse quem era tu, mas eu vou, eu vou, pra deixar que eu acho, eu vou rastrear um pouquinho, sabe? Aí eu posso até, eu posso até descobrir o teu nome no telefone, aí eu vou dar aí as palavrões que você tá falando. Ah, meu, eu tô te tratando bem, você fala e baixa comigo, tá ouvindo? Eu sou um vagabundo, eu sou um filha da c****, filho de r****, cê é um cono, viado, pronto, e aí, e daí? E aí, dá o que nisso aí? Ah, eu disse que você é homem, se você repetir isso aí bem baixinho. Você é um vagabundo, pronto, eu não falo baixo não, eu tô dentro de minha casa, você liga pra mim, ainda você vem com desaforo com minha cara, rapaz, eu vou falar baixo por quê? Porque o coronel mandou, respeita o bigode. Vai tomar nos infernos. Senhor coronel. Oi, eu soube de seu malerinto, meu filho, com um charme mal, vamos, a você. Eu vou dar agora pra Cleutes. Cleutes. É a mulher. A mulher? É, vou dizer que ela ligou pra mim, sabe? Oi? Minha mãe Antônia, ela só ligou pra mim quando eu vim sair aqui do Roçaco, com a aula de piano, você ligou pra mim? Mas já, né? Já, né? Antônio. Olha o Antônio, carniça. Antônio. 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 Tu libera o tom, hein, carniça? Alô? Opa, Cleutes, tudo bom? Tudo bom. Ei, Cleutes, era o quê que o senhor pediu pra eu ligar? O que que tá falando? Não, Antônio. De onde é esse Antônio? Eu acabei de chegar da cesárea de minha cachorra, aí disseram esse recorte pra mim. Que foi esse mentiroso que eu não pedi pra ninguém ligar pra mim? Ah, mas é a dona Cleutes que tá falando? É sim, mas eu não mandei ninguém ligar pra mim, que eu ainda hoje não peguei esse telefone. Como foi que eu mandei ninguém ligar? Dona Cleutes, a senhora tá sabendo de alguma coisa de saúde, coisa de família? Me diga, me diga, tá sabendo de alguma coisa? Não, senhor, que eu não pedi pra ninguém ligar, não mandei mensagem pra ninguém, pra ninguém ligar? Pois disseram aí, Cleutes ligou, disse pra falar urgente que ela quer falar com o Antônio. Que? E o que é esse Antônio? Que eu não tô sabendo de perto que é. Mas porque a senhora tá nervosa, hein, Cleutes? Não, porque eu não tô ali, eu não mandei ninguém ligar pra mim, pra minha casa. Hum? E nem eu mandei ninguém vir na minha casa, nem nada. Dona Cleute, me enrole não. Tenha coragem, me fala o que tá acontecendo. Eu não sei de onde perto que é esse Antônio. Tô eu. Como é que eu mandei ninguém ligar pra minha casa, pra ninguém vir na minha casa, pra ninguém dizer? Cleute, puxa, na memória, eu sou pai de Bastião. E de onde perto é esse Bastião? Aquele que você sentou no colo atrás de um caminhão. Ah, pois, o Bastião é aquele que é pai, que é a p*** que te pariu quando que te amassou. Não rimou, não. Rimou, não. Damião. Será, hein? Homem. Mamãe, tu conhece o Zeca? Conheço, não. Zeca? Alô? Nada é a gente dentro de Cleudes? É, e o que você quer com ela? Passar o dedo na sua ruela. De respeito, acaba sem vergonho. Ei, fala em bosta. Olha, você deve ter que te ligar, que aqui não tem variado, eu vou ter desaforo, não. Desaforo não, é você embuchado ou não? Olha, eu já falei que não tem mais ligações aqui, não. Ei, você não liga mais pra mim, não, viu? Aqui, por isso, não diga, me respeita, filho de uma égua. Filho de uma égua? É tu medindo minha fimose com a régua. Não liga mais pra cá, não, que eu vou dar um fio ou não ter. Ah, vai, romântica. 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 Vai, romântica.